Música Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje aqui o mata-mata do campeonato torneios online valendo mil reais Hoje no mata-mata aqui galera, vamos enfrentar o Rigner, mais um jogador pro player de pés Se vocês já puderem deixar aquele like maroto aí, fortalece demais o nosso humilde canal Se não for inscrito, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva e ative o sininho Com certeza lá, esses pro players estão indo muito com o Manchester E é isso galera, como que vai funcionar aqui galera, são dois jogos Hoje o primeiro, amanhã vai ser o segundo Vamos supor, nós ganhamos hoje de 3x0 No segundo jogo, se a gente perder de 6x3, no caso uma diferença de 3 gols Vamos pro terceiro jogo e nesse terceiro jogo se tiver empate, pênalti Agora aqui, vamos supor, nesse jogo a gente empata, no outro a gente ganha Aí nós se classificamos, mas são dois jogos Provavelmente galera, muito, muito difícil de se classificarmos aqui E foi esse próprio Rigner, que no último campeonato desse que nós jogamos Foi ele que nos eliminou nessa mesma fase, no mata-mata Uma coincidência aí, nos encontramos com ele Já aqui Na mesma fase E vamos ver galera, vamos ver o que a gente consegue aí Tentar manter a calma, coisa que é muito difícil Vocês que estão nos acompanhando aí, sabe que Às vezes deixa o nervosismo tomar conta E não podemos cara, vamos tentar focar aqui Tentar, pelo menos nesse primeiro jogo Arrumar um empate aqui com o Rigner Ele é viciado, pro player né Não precisa nem falar nada Vou voltar aqui um pouquinho o Bale Aqui Vai melhorar pra cá, você pra cá E escuta como? Isso, isso Vou mudar Merda, vou mudar aqui um pouquinho Minhas configurações avançadas galera Em vez do Tic Tac aqui, vou botar Alves de Cruzamento E aqui Aqui não vou botar Defesa Record Vou botar pressão ofensiva galera Fazer uns testes aqui Eu sei que isso não é hora de fazer teste Mas Jogamos contra dois pro players aí Henrique e Wigfair aí Não ganhamos Jogamos bem, mas não ganhamos Então a gente tem que mudar alguma coisa galera Então Vamos focar aqui na partida galera Já se puderem deixar aquele like maroto aí Já ajuda demais É isso aí Vamos pro jogo galera Galera Estamos aqui no NeuSone Arena Pra Manchester e Real Madrid É Rigner versus DR Vamos lá galera Já chegamos longe pra caramba Mas vamos tentar surpreender mais galera Rolou o melão Vamos aqui Ficar pra trás Boa Nas mãos do Navas Vamos ter calma Vamos lá É nossa aí Isco Tem que ter calma Com esses Com esses pro play A gente tem que Tentar jogar igual jogou com o Gui No primeiro tempo né Vamos aqui tocar bastante a bola Esperar o melhor Jogador posicionado Era triângulo Se eu soubesse que ele ia marcar ali Eu tocava com o triângulo Olha lá Ele joga com o Ibra e o Lukaku Vai Bahani Nossa mano Bahani na frente da bola Cara Como é que pode mano O Bahani na frente da bola O Lukaku atrás Ganhou Vamos lá Tentar não se desesperar Difícil né Não se desesperar Mas Gosto de ver jogar Milton Que bacana Vem o passe Boa Nossa mano Esse Esse Lukaku E esse Ibra Eles protegem a bola Demais Aí chutou É gol Nossa mano Tá brabo hein É nossa aí Casemito Ah mano Boa Vai Cristiano Ronaldo Ai mano Gol Boa 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 Nossa galera Tá mal Essa bola que era pra botar o CR7 na cara Ele deu um carrinho ali Salvador Vai Casemiro Ah Ah A gente não consegue jogar mano Esses caras não deixam a gente jogar mano Bola pra ele na lateral Vamos Oi Amarelinho depois tá professor Ele vem livre Livre pela esquerda Faz Ah Mano Sorte que ele não tocou antes Vai cruzar pro Lukaku É mentiroso Ai Tocou de qualquer Ali Gol Passou Perde não Aqui domina esse Cristiano Ronaldo Tanto jogo Pra tu dominar errado Tu nunca domina errado mano Nunca Agora tu tem que dominar Agora tu tem que dominar errado Como é que pode mano Tentou ali por entre os adversários Tentando marcar o que eu posso aqui galera Nossa mano Nossa Mano Nossa Todo mundo Todo mundo Todo mundo que ele ataca Aí é perigo Mestre Mestre Ah não Não Porra Ai meu fone deu ruim Controle carinho Ah mano Pelo amor de Deus Esses caras jogam muito Mas eles também tem uma sorte Que não é pra dizer não cara Já me bateu pra cacete O juiz não dá Um amarelo O juiz não dá Um amarelo Mata Pega Isso Ronaldo Passou Vai bem Ninguém na área Ninguém chega Ninguém chega mano Ninguém chega Pelo amor de Deus Chega um Tem três atacantes Nesta merda Cara eu bato o pau Pra esses caras Que jogam pra cacete Com mancha Acabou o primeiro tempo Galera Primeiro tempo de uma surra Brabo galera Brabo Então Não tem nada pra fazer É isso aí Vamos pro segundo tempo Galera E rolou o melão Pro segundo tempo Galera Vamos ver o que a gente Consegue fazer Olha lá Cristiano Ronaldo Todo jogo ele domina Na moral Ele tirou hoje Pra dominar a bola Tudo errado mano Como é que pode cara Vamos lá Tentar diminuir Essa diferença Vamos varrando Ah mano Não tenho sorte não Eu não tenho sorte não Tenho sorte não Você faz de tudo Você faz de tudo Já tive duas chances Ali que era pra fazer gol O goleiro pega Vai cruzar pro Lukaku O fraco ferrou Saiu Saiu Mandou a bola pro ataque Morreu Morreu E não conseguiu Realizar nada Tava uma muvuca Enorme Dentro da área Não tinha como sair Alguma coisa Com tanta gente Lá dentro Faz Nossa mano aí É É uma sorte Uma sorte Obrigado Uma sorte De vez em quando É bom Caraca Caraca Ela roubei a bola de um Outro recuperou Olha lá Recuperei de um De novo Zero mano Os caras vêm tocando Com uma facilidade Com uma facilidade Mano Vamos Marcelo Olha só Tem que pressionar Não tem outro jeito Né Maurão Acompanho o relator caríssimo Milton Leite Faz que chamar Nossa Olha o Ibra na área Olha o Ibra na área Ai meu Deus Cara Eles são muito alto Mano Eles são muito alto Vai mexer Aí também vou mexer Cara Botar o Benzema Pro jogo Botar o Benzema Tomar pro jogo Sai o Isco Pera aí Pera aí Pera aí Vou tirar o Modric Mano Vamos lá Não vamos se arriscar Muito nesse jogo Aqui não Porque são dois jogos Claro Vamos tentar Buscar o empate Mas Passou 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 Ai não passou não Mano Olha lá Eu peguei a bola Mano Eu peguei a bola Cara Pelo amor de Deus Aperta a bosta Do quadrado Pra que Pra que Se o cara não chuta Mano Mas olha só Que golaço O cobertura É um dos gols Mais bonitos Que existem O goleiro não tinha Que ir atrás da bola Não 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 fiz isso não Cara Veio do banco E rapidinho Conseguiu marcar Ai É muita sorte Mano É muita sorte Brother Olha só Olha só Mano Olha só Mano Olha só Mano Já era Porra Se fosse Cristiano Ronaldo Aqui Não pega não Não pega Não adianta Martial raquítico O cara consegue ganhar No corpo Tentar diminuir Essa diferença Cara Vamos Marcelo Vamos Marcelo Vai pra lá Olha lá Esperando a bola No pé Mano Faz Ah Mano Caraca Mano O goleiro do cara Pega tudo Pega tudo Pega tudo Vai fazer mais um Agora ferrou Só mano Parece fácil Parece fácil Mano O cara fazendo Parece fácil Vai Navas Corno Porra mano O que é isso O que é isso Doar Gol Que O amor De Deus Já era Já era Vamos agora Para o segundo jogo Só para Para tentar Fazer ficar menos feio Porque Só se A gente der Muita sorte Muita sorte Então é isso Então é isso Galera Amanhã Tem o segundo jogo Vamos ver como é que a gente se sai no segundo jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixa aquele like maroto Se não for inscrito do canal Gostar do conteúdo e for acompanhar Se inscrever Ative o sininho Beleza Um abração E tchau Tchau Galera Tchau 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 Tchau